Olá, YouTube espectadores do site Saúde Frugal, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estarei falando sobre um assunto muito interessante para nós frugívoros. Começando a série de vídeos de frutas raras. Toda fruta rara que eu consegui achar aqui no Brasil e consumir, e que eu já queria consumir há muitos anos, eu vou mostrar um pouco da fruta para vocês, para motivar vocês a buscarem ela também. E se a fruta é rara, mas eu estou mostrando aqui, é porque ela vale a pena. É tão gostosa que se vocês acharem, vocês vão entender a minha motivação de fazer um vídeo sobre ela. E hoje eu estarei falando sobre o canistel, ou a fruta ovo. É também conhecido como sapota amarela. Ela é uma fruta tradicional da América Latina, que já era consumida pelos maias e pelos aztecas desde 800 anos antes de Cristo. Ela, quando você corta o canistel, lembra muito a textura de uma abóbora cozida. Aquela abóbora levemente cozida, ainda mais durinha. Mas é... Olha como ele é por dentro. Tem poucas sementes. Ele é bem... Quando bem maduro, ele é bem, digamos assim... Lembra até um pouco de uma manga, só que... É uma manga mais com uma consistência um pouco mais firme, né? Por isso chamam de fruta ovo, né? Porque lembra a textura de uma gema de ovo. Ela... Ela é rica em calorias, né? Carboidratos principalmente. São 140 calorias a cada 100 gramas, ou seja, é quase duas vezes mais que uma banana. Ela é rica em ferro, cálcio e potássio e fósforo. Além disso, ela é extremamente hipolipídica, como toda fruta doce. Já a gente tem vários benefícios do canistel, como toda fruta amarela, laranja. A gente sabe que isso é indicação de beta-caroteno. O canistel é rico em beta-caroteno, ou seja, um fitonutriente protetor contra o câncer que auxilia a visão, memória, entre outros fatores. Além do que, 100 gramas de canistel chega a quase... Chega a mais do que a metade da sua necessidade de vitamina C diária, de acordo com a RDA. Mas a gente sabe que as necessidades reais seriam outras se não tivesse uma população onívora e analisassem pessoas comendo comida cozida, uma quantidade muito mais baixa de micronutrientes e por aí vai. A gente tem um grande benefício do canistel. Que é, de acordo com os botânicos, ela é uma planta extremamente fácil de crescer no clima típico brasileiro, um clima tropical. É fácil de crescer em qualquer solo, pega muito bem e pode ser crescido em qualquer jardim que a árvore não fica muito grande. Eu adorei a fruta. Ela provavelmente é uma fruta climatérica, já que ela veio bem dura pra mim e madurou rapidamente, dentro de dois ou três dias numa caixa de papelão. Ela já, as cinco frutas que me deram, já tava bem madurinha. Ela é relativamente cara. No mercadão municipal em São Paulo, eu achei ela 60 reais o quilo. Só que eu não comprei. Logo no dia seguinte, um amigo meu me veio com esse presente de cinco delas por 20 reais, que ele pagou. Ainda é uma fruta relativamente cara pra parâmetros brasileiros, né? A fruta, infelizmente, não deve ter uma plantação grande aqui ou deve ser importada, mas ela é uma fruta que vale a pena, pelo menos você provar uma vez. A textura é bem doce, bem consistente. Ela racha aqui na mão, se você quiser consumir ela, até mesmo sem uma faca, quando ela tá bem madura, ela já se despedaça aqui. E até mesmo a casca é consumível. Ela é perfeita. Com certeza entra no meu top 10. E é fácil de ver quando ela tá bem madura. Quando ela tá verde, ela tem... Ela já é amarela, mas é visivelmente partes verdes na casca dela. E quando você toca, ela é bem firme. Só que quando ela começa a madurar, ela fica extremamente macia. Aqui, ó. Você vê que só apertando ela, ela já cede completamente a pressão em todos os sentidos. E não tem mais nenhuma parte verde na casca. Tá? Então você facilmente pode ver que tá bem madura. É... Eu adorei o canistel. Vem com algumas sementes dentro, uma ou duas no máximo, por fruta. Elas são fáceis de carregar, fáceis de consumir. Até quando maduros, você abre na mão. Você não precisa nem de uma faca. E... O gosto... Nem se fala. Então... Fiquem ligados pra mais vídeos. Eu vou começar a fazer vários vídeos de frutas raras, sempre que eu tiver acesso a elas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe ele. Dê um like. Se cadastra na mala direta do site e do blog. Entra no grupo do Saúde Frugal, lá no Facebook. Fica ligado pra mais novidades. E pro nosso retiro agora no meio do ano de julho. Dia 20 a 24 de julho. Aqui em Saquarema. No espaço do Saúde Frugal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.